Temos que fazer aqui o maior tapete do mundo E como vocês estão vendo, temos muito obstáculo Que atrapalha o crescimento do nosso tapete Aqui temos que ter bastante equilíbrio, beleza? Então eu vou pegar aqui o máximo de tapetes Para podermos chegar até o final e fazer o maior tapete do mundo Beleza, pessoal? Isso daqui vai deixar lento e isso vai atrapalhar bastante Ah não, ah não, pessoal Pessoal, eu desafio vocês a deixarem um like nesse vídeo Em 4 segundos, será que vocês vão conseguir? 1, 2, 3, 4 Se vocês conseguiram, comente aí pra mim Consegui, beleza? E olha aqui o tamanho do nosso tapete, pessoal Eita, perdemos bastante Mas acho que a gente mesmo assim chega até o final, será? Ou não? E chegamos até o final Olha que top, não é verdade, pessoal?